O Mago acelerou, hein? Troca só o Mago Agora vai 200, hein, galera? Top speed aí, ó 210 200 por todo O caminhão tombou aqui, hein? Na BR-230 Eita, olha Riscou o asfalto todinho, hein? Caramba, bicho Que situação, prejuízo, hein? Espero que o motorista não tenha se ferido Ou seja, só danos materiais mesmo Então fala mesmo, rapaziada Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Rota Vlogs Para quem ainda não me conhece, me chamo Jackson E falo diretamente aqui de Jopessoa, Paraíba, tá? A gente vai fazer um passeio agora Para reunir a turma aqui e conversar um pouquinho E olha só, galera Tirei aqui o bagageiro, hein? Estava aqui atrás Ficou bem mais slim a motoca, né? Olha aí, a traseira dela ficou bem mais esportiva, né? E, rapaziada, vai ser a primeira vez Que eu vou pegar a estrada com a Taiga, hein? Estou animado demais Peguei um trechozinho de BR E já fiquei animado, hein, galera? Uma moto sensacional, hein, ué? Estou gostando de verdade, hein? E vai ser a primeira viajinha, né? Seja uma viagem curta dela Vamos embora O organizador acabou atrasando aí Tomás, né? Aqui tá meu amigo Mago, o Max E aí? Cuida Vamos lá Muito macia a motoca, hein? Deixei aqui a regulagem da Da suspensão aqui Na pré-carga da mola Mais leve, né? Como eu tô sozinho Sem garupa Aí a motoca fica bem mais Tranquila, né? Não precisa colocar Tanta carga na mola, tá, galera? Eu recomendo que Quando você Tiver com garupa Colocar, né? Estou amando a moto, hein, rapaziada? A moto Tá me fazendo muito feliz, hein? Espera a turma passar aqui Pra sair filmando De um por um O tempo tá Tava até aberto, galera E tá meio que Querendo chover, hein? Vai, passou uma zé mil Caramba, tem quatro saídas O escape dela Não tinha visto isso, não Que doideira, velho Massa, viu? Olha aí Só as máquinas, hein? O bom da tag, galera Que você, ó Tô de sexta marcha A sessenta quilômetros A moto vai de boa, galera, ó Não fica dando cabeçada Nem nada, hein? Olha a turma da Kawasaki, né? Aí a Ninja 300 Tem Continental GT Tem Royal Enfield aqui É a Meteor, né? Tem Z400 Ninja 650 Contém umas três Tem ZX10 Tem BMW RR A1000 Z800 E vamos embora, hein? Olhazinho massa aí Que Deus nos abençoe, né? Que proteja todos Todos que estão aqui Todos os pais de família Andar ligado Também não posso Explorar demais Nas curvas, né, galera? É a primeira vez Que eu tô Pegando a estrada Com a tag, né? É uma moto Pra mim Que já é alta cilindrada, né? Olha a Z400 Bem novinha Tirando Eu acho que saiu da concessionária Recentemente Vou dar uma puxadinha, tá, galera? Tá, quem sabe Um top speed também Peço a você Que se você não for inscrito Se inscreva no canal Sempre venho trazendo Esse tipo de conteúdo, tá? Viagens, passeios Eu preguei de moto E aí E aí Tchau Se bora hein galera Será que a tag anda hein Posso subir a bolha também Ajuda a carenada Mas eu vou andar com a bolha baixa Por eu ser um pouco alto Não vai fazer tanto efeito Vai fazer um redemoinho aqui no meu capacete E estou usando a luvinha nova Capacete novo Meu capacete com óculos internos Muito carro agora esse horário Era para sair de 7 horas Estamos saindo aqui quase 7h30 Se ligar nos radars também né galera E PRF Semana passada eu vim aqui na Tapioca Tinha vida e carro tá Tava sem moto Aí tinha PRF lá na Lá perto da entrada de Sapé né O cara com a mala levantada e só Tirando lá né As fotos das motocas que vinha rápido A moto baixou 2 pontos Desde o último abastecimento Eu ainda não abastei Na volta eu abasteço né De uma pessoa tá um pouquinho mais caro né Com combustível Aí passei do primeiro aqui Vou esperar a galera agora né As Z800 O radarzinho é de 100 É isso aí galera Isso aí é de uma pessoa Paraíba né Paraíba bem verdinha tá Escapão aí direto hein A Ninja Na Z400 que diga Tentar alcançar né Freio tem viu Freio da máquina é bom viu galera Vamos ver A Ninja né Garupa Olha aí galera Vou botar 200 agora hein 190 O vento tá com uma molesta hoje hein Quase que bota 200 hein Depois eu volto Meu top speed já hein 190 É muito rápido galera Vai chegar em 200 Toma Uh Olha a V6150 Cara em lei Dá uma retazinha assim né galera Dá pra gente dar uma exploradinha tá Agora se for Nas curvas não dá né É Eu tenho que pegar as manhas ainda Da motoca Não Isso não quer dizer que eu também não sei fazer curva né É o primeiro rolezinho com a moto Você tem que sentir a moto né Direitinho Conhecer É isso aí galera Eu vi um review aí no YouTube tá O cara dizendo aqui que Essa moto Não tinha desempenho Em relação a A Z400 Como é que o cara fala um negócio desse galera A moto tem 81 cavalos A Z400 tem que 48 ou S50 Nessa faixa aí Dentre 40 e poucos cavalos A moto tem quase o dobro galera A moto tem quase o dobro galera O cara fala um negócio desse A Ninja 500 né Tem aqui a Quem tá puxando é Tomás né E aí E aí Outro E aí A nerter E aí E aí E aí Quase que 200 aí Troquei o óleo dela, tá? Botei o óleo Motu Um óleo aí de alta performance, tá, galera? Vai dar uma aceleradinha, depois vou de boa, sabe? Botei na velocidade de 100, 110 O segredo é esse, né? Quem tava acostumado na XRE, né? Você andava ali a 100, 100, 115, dando uma esgoeladinha, né, galera? A moto pede sexta marcha, a XRE, tá? A Saara já veio com a sexta marcha, né? Simbora, né? Simbora, né? É rápido demais, velho Já tá 150 Olha aí, a Continental GT, galera Linda essa aí, viu? Uma moto Café Race, né? Da Royal Enfield Capacete estiloso Pra quem curte estilo, galera A moto é essa, tá? Curto estilo, aí o estilo diferenciado É uma moto clássica Uh! Dama! Massa demais, velho Andar com responsabilidade, né? Tá sempre olhando o retrovisor E dá certo, hein, galera? Tem um radarzinho ali na frente De 80 O bom daqui é que já tem uns radars Aqui eu já tô ligado, hein? É de 100, né? Tá bom Uma moto que tem um giro muito alto, galera Vai até 11 mil giros, ó Ela tem shift light também, tá? Freios Aero Keep Freios de alta performance, né? Pra refrigerar o óleo e tal Não tem o perigo de O freio ficar dando aquelas Fica borrachudo, né? Rolezinho massa, hein, galera? Primeira vez que eu consigo acompanhar As cadenadas, hein, velho? Que emoção, hein, galera? Sensação boa, hein? Suspensão da moto é muito macia, galera Curtindo demais Ciclística boa Entrada de curva A moto Me surpreendeu de verdade, hein, galera? Isso me deixa muito feliz, hein? Uma moto bastante divertida É sinal que eu fiz a escolha certa, tá? Não tinha feito um teste de ride A esse ponto A um teste de ride Desse nível, né? De pegar a estrada, né? Dar um acelero massa Pra sentir a moto É, o top speed dela Creio que chega a 205 ali 6 Dependendo Se for uma ladeirinha Pode até ultrapassar, né? Se eu colocar um escape Fizer um remapzinho Ela chega aí na casa de 230 Fácil, fácil, tá, galera? 235 Colocando o filtro também esportivo, né? Fica da hora, hein, galera? Olha que paisagem linda, né? Um cavalo ali Vai dar 8 horas já Só não tá tão quente Porque tá nublado, né? A luva é muito confortável Essa luva da X11 É nitro Nitro o nome dela, né? Ela tem um recortezinho aqui Tô adorando a luva, hein, galera? É isso aí, galera A gente já tá quase chegando, né? Olha O Mago acelerou, hein? Boca só o Mago Agora vai 200, hein, galera? Top speed aí, ó Duzentos e dez Duzentos e cortou Duzentos e onze cortou, hein, galera? Cortou com o Duzentos e onze, hein? Uh! Que massa, rapaziada Meu top speed, hein, galera? Meu maior top speed, hein, na minha vida Foi agora, hein? Eu tinha um ônibus Eu tinha um ônibus Eu tinha um ônibus Eu tinha um ônibus E o máximo foi duzentos Aí já ultrapassei a minha meta, né? De top speed, assim, né? Que eu tô falando Cortou com o Duzentos e onze, hein, rapaziada? É isso aí, galera O Le sine tá massa, hein? Olha aí, avessas aí Eu lavei essa moto ontem Fiz uma lavagem detalhada aqui A moto de Max Ficou zero, hein? Tava precisando A moto dele tava bastante suja Olha só aí A motoaca dele Vai sair no canal Ele comprou essa moto recentemente Pegou ela também Semi nova, veio com defeito no pneu Aí a Kawasaki Deu um pneu novo a ele E aí se você comprar um pneu Uma moto nova, o pneu já vindo é formado Aí não Chega a dar um desgosto né Aí acabou que deu certo né Que trocaram É isso aí galera Como o rolê é das Kawasaki Fizeram ali O brilho foi a minha moto Tô no intruso aqui hein galera Olha aí, acabamos de chegar aqui na tapioca do irmão Firmino E vamos simbora, tomar café hein Nosso amigo Fabiano acabou Olha aí, acabou Ficando na Federal A gente tá achando que foi isso hein Porque Tava com o escapiretão na GX10 né galera E a gente tá Suspeitando isso hein Tá faltando só ele Rapaz Hoje não tem gente não Tá cagou também Olha pra isso Botado hein velho Ele acabou de chegar hein O que foi que aconteceu homem Multado Fosso botado Já acabou Puxinho É isso aí galera Já estamos saindo aqui da tapioca né É Comemos Tava com uma fome danada hein galera E eu vou encerrando por aqui tá Espero que vocês tenham gostado do vídeo Um forte abraço pra vocês Espero você no próximo vídeo Fique com Deus E falou galera Falou Tchau 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 Tchau, tchau.